Agora a Laura vai dar o tibu. Vai, Laura, dá o mergulho. Vai, Laura. Tu vai lá em cima? Mas se molha logo aí, depois tu escorrega lá em cima. Vai. Ai, meu Deus do céu. Eu queria tanto tomar banho, gente, porque tá muito calor, muito calor, muito calor. Que droga. Vai, Laura. Quero ver vocês escorregando. Gente, eles vão descer agora. Guilherme já tá sobrando. Eita. Meu Deus do céu. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme, rabo seco. Bora, Laura. Escorrega. Escorrega com teu rabo seco. Vai, menino que rebola no Instagram. Bora, Laura. Três, dois, um. Ixi, Mari, até... Ah, é porque ele tá de roupa, gente. Flopou, flopou. Vem, Laura. Ai, a Laura.